Eu não vi aonde tava o outro cara E as vezes jogando sem construção os mais tryhard Porque aí eles acham que vai ter mais noob E aí eles aí eles usam isso É a estratégia Pera aí deixa eu colocar aqui então Sem construção né Pera aí então da Epic era a construção do cabalho Bora Bora Matheus tamo junto jogando com o pilhote aí Ai velho eu não consigo tá pronto eu tirei Tirou o que? A minha mochila eu não quero usar mochila Eu não tenho uma mochila tão legal assim pra usar tryhard Eu gosto de usar coisa tryhard Aí A Ducati S1000 Marte pedreiro É isso A construção do Marte vai ser pedreiro Ele com auto construção Fala Felipe tu é fera te admiro demais Valeu Cassian tamo junto Lá vai Bora Dica conexão da internet que a B&B oferece conexões mais rápidas Pô eu precisava Tem uns bagulho lá de umas missões lá que dá um XP lá Martim Que tem que ir em três lugares diferentes Em três lugares diferentes a gente já foi Pra mim foi um Descobri três lugares Não visite os três faróis em uma única partida Eu vou marcar lá depois ó Pra gente cair ó Vamos cair aqui e depois a gente vai lá nos outros dois ó Tá bora Qual que são os outros Fala mais um aí pra eu marcar pra gente esquecer Ah não o outro é aqui embaixo Perto do travessa quentes lá embaixo É aqui ó É aqui E aqui ó São esses dois ó Aí eu vou marcar o lado de cima Ah tá Ah tá Esse São esses aí Fuxa Mas vamos cair naquele primeiro Pai Pai eu também gosto de Eu também gosto de Usar no modo Com construção Por causa que ó Tipo a gente tá com pouca vida Quando a gente tá Quando a gente tá com pouca vida Quando a gente tá com pouca vida A gente constrói assim E a gente já consegue fugir Aí também Pra Pra gente curar o amigo Navan A gente A gente constrói pra não atirar Nesse Ah tá Essas são as estratégias Que eu uso Vamos cair lá hein Nossa é longe Tá longe hein Tá longe mas vamos lá Tipo quando chega Tá com Vamos lá Vou meter um Paraquedas aqui Ah Eu acho que a gente vai ser Os únicos Lá Se tá com É Quando tá longe Assim A não ser que tem alguém fazendo as tarefas Também né É A tarefa é Visite os três faróis Em uma única partida Então ó Temporada atual Impulsão Provações Tem O que? Tá nas missões lá Tem que fazer É Missões diárias Ah Diárias É Ah Tem Missões diárias Eu consigo mexer no mapa Enquanto isso Eu ando No Fortnite É só eu abrir mapa Enquanto eu estiver andando Enquanto eu estiver pressionando Para andar Tem que visitar esse aqui Visitar esse aqui Tá Tá É caceta Pisei no fogo Pisei no fogo Olha Caralho Pega aí Essa arma Eu vou pegar a outra Corra Marte Ah Pega aí Leva a cura Que eu levo As Agora É o seguinte Eu vou marcar a outra Que a gente tem que ir Vai Uma a gente já veio A outra é aqui Ó Uau Eu já devo ter ido Porque eu acabei De concluir Ah não Vamos ver se a gente Acha uma espada Para facilitar A nossa vida Daqui até lá Ia caralho Restaure vida Ó Vem aqui Chega aí Cadê você Eu estava olhando Ali as missões diárias Boa Você tem outra ainda Boa É dois Ó pai Lembra a última vez Que você viu Eu jogar uma partida Então Eu mandei muito bem Na sniper Você viu né Eu acertei Várias balas Enquanto as pessoas Estavam bem Então Eu peguei ela Agora E eu vou Determar Só olha Não Só olha Vambora Olha o que eu vou fazer Aqui Aqui ó Não tinha Não tinha uma espada Aqui mano Ó Marti Cuidado Tem uns nego Tirando aí Tá Tendo treta Tá 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 Ó Acabou essa treta Matou o maluco Ó tem um lá embaixo Ah é aqui ó Tá 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 muito Meado Dei 133 nele Cadê Ele tá Ele tá Ele tá aqui embaixo Tá Cuidado Cuidado Ele entrou na casa Vê se ele não tá na moita Peraí Vai aí que eu vou ver Se ele não tá na moita Tinha 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 Chega aí Que é Cuidado aí Cadê Cadê Tio Bom, vamos ao outro. Vamos ao outro.